E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos da Liga dos Campeões que acontecem nessa terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Hoje eu estou aqui com a camisa campeã mundial argentina do Lionel Messi, a camisa é uma das camisas mais lindas que eu tenho aqui se você curtiu a camisa deixa nos comentários, beleza? Vamos lá! Começando aqui pelo Milan contra o Newcastle, nessa partida aí nós temos um time italiano enfrentando um time inglês Newcastle é uma equipe que vem investindo muito depois da venda do clube e para esse jogo nós temos um jogo que o Milan não é favorito o Milan já deixou de ser aquele Milan há bastante tempo, Liga dos Campeões, campeonato que o Milan está retornando aí Newcastle também voltando depois de muito tempo, então acredito que vai ser um jogo equilibrado um jogo aberto também para muitos gols, minha sugestão de aposta é o ambas marcam inclusive nessa primeira rodada de Liga dos Campeões, de Champions League eu vi muitas possibilidades no ambas marcam e eu vou estar compartilhando com vocês inclusive eu vou até sugerir uma multiplatzinha arriscada para a gente pegar, tentar cravar esses ambas marcam, beleza? separar vários jogos ambas marcam e passar para vocês e também a dupla do dia então, primeiro jogo do dia, ambas marcam no segundo jogo, o Young Boys contra o Leipzig é um jogo aí de uma equipe suíça contra uma equipe alemã o Leipzig entra como favorito, joga fora de casa mas o Young Boys tem uma média de gols altíssimas, o futebol suíço é um futebol mais aberto futebol alemão, futebol muito aberto também de muitos gols feitos e sofridos então esse também é um jogo para ambas marcam minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês é o ambas marcam nesse confronto, beleza? depois nós vamos lá para Barcelona Barcelona vai enfrentar o Antwerp e nessa partida aí, o Barcelona é favorito apesar de não jogar no seu estádio, o Camp Nou tem reforma durante toda a temporada e vai jogar no estádio Olímpico, que fica na cidade de Barcelona mesmo e esse Antwerp aí é um time belga, é um time da Bélgica, né? é um time que nos últimos anos não vimos aí o Antwerp na Liga dos Campeões vimos mais ele ali na Liga Europa e tudo mais mas está chegando aí na Liga dos Campeões Barcelona tem tudo para vencer, até para pagar os péssimos resultados que vinha tendo e dar um pontapé inicial aí numa nova temporada com tudo com melhores resultados então no meu ponto de vista, o Barcelona do Chaves já ganha já no primeiro tempo e essa é a minha sugestão de aposta Barcelona para vencer no primeiro tempo depois nós teremos aí o Firenord contra o Celtic é uma equipe holandesa contra uma equipe escocesa e o Celtic é uma equipe muito boa lá na Escócia muito tradicional, mas no cenário europeu o futebol escocesa fica para trás, né? o futebol holandês já é um futebol melhor já é um futebol com nível técnico mais alto e eu acredito que nessa partida o Firenord vença jogando dentro de casa minha sugestão de aposta é vitória do Firenord, beleza? depois nós teremos aqui Lazio contra Atlético de Madrid e nessa partida aí nós temos uma equipe italiana contra uma equipe espanhola e com um futebol aí já com média de gols mais baixas, viu? Atlético de Madrid é favorito, joga fora de casa e aí no meu ponto de vista eu acredito aí num abaixo de 2,5 se o Atlético de Madrid conseguir abrir o placar logo no início se ele vai se fechar nós teremos aí um abaixo de 2,5 como boa opção de aposta para esse confronto, pagando bem também, beleza? indo contra todos os outros cenários que nós vimos aqui no jogo do Manchester City contra o Estrela Vermelha pra quem não sabe, esse nomezinho aqui, traduzindo se torna Estrela Vermelha e aí o Manchester City atual campeão da Liga dos Campeões a melhor equipe da Europa, a melhor equipe do mundo vai jogar aí contra o Estrela Vermelha que é uma equipe muito limitada no cenário europeu no seu país ali deixa eu ver aqui, se não me engano é Romênia não, Sérvia Sérvia é uma equipe que se diferencia das demais então acredito aqui nessa partida o Manchester City possa aplicar uma goleada nós temos um acima de 3,5 como uma boa opção de aposta no meu ponto de vista é a minha sugestão que eu deixo pra vocês PSG e Dortmund PSG caiu das pernas, né? depois da saída do Neymar que foi pro Al-Hilal o Messi foi pro Inter Miami Sérgio Ramos foi pro Sevilla então tivemos algumas saídas aí e o Dortmund é uma equipe que sempre faz grandes contratações ali de grandes talentos depois vende com os preços valorizados e já tem uma nova safra aí no Dortmund mais uma vez eu acredito que nessa partida a melhor opção de aposta é o ambas marcam por mais que o PSG aqui nas odds esteja o favorito mas ambas marcam a minha sugestão de aposta e pra encerrar, né? por último e não menos importante Shakhtar Donetsk contra o Porto o Shakhtar aí da Ucrânia eu fico impressionado, né? o país em guerra tudo bem que é só uma região ali mas o país em guerra nós temos o Shakhtar também tínhamos muitos talentos brasileiros que jogavam por lá que acabaram saindo voltando pro Brasil mas ainda assim é uma equipe forte joga contra o Porto que também se reforça nas últimas temporadas é uma equipe boa olha só aqui no Shakhtar tem o Pedrinho tem o Aguinaldo e o Neu Everton que jogam lá no Shakhtar deixa eu ver aqui no no Porto como é que tá a equipe ah, o Porto tem tem muitos jogadores bons, né? tem o Pepe 40 anos de idade não se aposenta de jeito nenhum o brasileiro Wendel tem o Galeno também, ó esse Galeno era do São Paulo deixa eu ver aqui não esse Galeno era do Trindade Goiás depois nós temos aqui Varela, Evanilson do Fluminense o Pepe do Grêmio Sérgio Conceição Treinador entre outros talentos que tem aqui a equipe do Porto, né? o Porto no meu ponto de vista entra com com favoritismo pra essa partida mas no meu ponto de vista a melhor opção de aposta é o Ambas Marcom eu gosto do Ambas Marcom pra esse jogo essa é mais uma opção que eu deixo pra vocês beleza? então vamos lá Milan Ambas Marcom Young Boys Ambas Marcom PSG e Dottmo Ambas Marcom e Shakhtar Ambas Marcom quatro joguinhos múltipla arriscada aí que eu deixo pra vocês arriscar aí pelo menos 0.1% 0.1% 0.1% da unidade não mais que isso e na dupla do dia eu vou sugerir aqui ó duas vitórias a do Barcelona e a do Ferdon beleza? essas são minhas sugestões de apostas pra hoje lá no Telegram pode surgir alguma aposta ao vivo lá no tem a Campeonato Brasileiro da Série A da Série B tem Championship tem esses jogos aí que pode derrolar a dica também lá no Telegram então entra lá no Telegram se você não faz parte se você ainda não tem conta não wait it bet o link tá na descrição tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal